E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, vou trazer hoje pra vocês e, se eu não me engano, não contei, mas acho que são 15 opções aí de gift card, HD, alguns acessórios aí, manete, para Xbox One, tá ligado? Como o meu canal é focado em Xbox, a Microsoft, tá ligado? Como vocês sabem, como vocês sabem, né? E é o seguinte, não quer dizer que eu fiz aquele vídeo lá, porra, eu sou humilde, tá? Vamos sair dessa treta, porque não compensa, velho, não compensa fazer treta, ainda mais como foi, tá ligado? Por coisas banais e um querendo ficar mostrando um tipo de orgulho maior do que o outro. Então não compensa pra mim, cara, esse erro, tá ligado? Isso só prejudica os inscritos, prejudica a comunidade, velho, isso não é uma coisa legal. Se for por algo que vale a pena, tá ligado? Talvez até deva ter, mas, cara, por esse tipo de coisa aí, não vale a pena. Mas isso não quer dizer que eu sou um trouxão, tá ligado? Não quer dizer que eu vou aceitar qualquer coisa que vocês falaram de mim, não. Pode, como lá naquele vídeo mesmo, tem reita que vai... Mano, se você arregou, não sei o que, não sei o que... Cara, se eu tiver que te mandar você se fuder, se ferrar, eu vou mandar mesmo, tá ligado? Então não acha que eu sou um trouxão humilde, um trouxão humilde, que eu vou aceitar qualquer coisa que você fala, não, tá ligado? Então é isso aí, mano. Fica ligado aí. E a zoeira contra a Sony, contra qualquer coisa que seja mentira, isso vai continuar, tá ligado? Agora, é isso aí, mano. Aqui é Xbox mesmo, tá ligado? Se eu tiver que falar a verdade sobre a Sony, sobre a Microsoft, seja qualquer coisa, seja para reclamar da Microsoft, ou seja para falar algo bem da Sony, eu vou fazer. Aqui não tem arreglo contra isso, não, tá ligado? Então é isso aí, vamos lá. Esse aqui é o meu canal, caso vocês queiram me adicionar aí, Black Gamer. E esse aqui é um quadro caçador de preços baixos, tá ligado? Eu sempre olho as melhores opções para vocês, sobre qualquer coisa, beleza? Então vamos lá. E é o seguinte, eu vou mandar um abraço especial aqui para o Carlos... Esqueci o nome dele. Ele pediu para me mandar um abraço. É até meio foda ficar mandando um abraço somente, um salve para somente uma pessoa, porque eu sei que várias pessoas mandam, tá ligado? É ele aqui, o Carlos Oliveira, porque ele pediu... Mande um salve para mim e para a galera do Belém do Pará que curte o seu trabalho. É nóis, tá ligado? Então é isso aí, mano. Um salve, Carlos Oliveira. Um salve para todo mundo. Cara, vocês são foda pra caralho, velho. Nesse vídeo aqui, velho, tem gente que me mandou mensagem na live. Porra, mano, parabéns, cara. Você é homem mesmo, não sei o que, e tal, tal. Cara, meus filhos te assistiram. Tem um cara que me mandou, meus filhos te assistiram e me mostrou esse vídeo seu. Cara, você subiu no meu conceito mesmo, tal, tal. Cara, eu nem fiz o vídeo, na verdade, pensando nisso. Pensando, porra, eu vou ser humilde. Vamos fazer de coitadinho. Assim as pessoas vão gostar de mim. Cara, eu nem pensei nisso. Tipo assim, é tanta pessoa me dando apoio que eu falei, porra, velho. Os caras curtiam a minha ideia mesmo, tá ligado? E é isso aí, cara, eu fui natural, eu falei o que eu pensei, tá ligado? Eu não forcei nada. É realmente o que eu analisei da vida, tá ligado? Eu falei assim, porra, velho, olha só, eu tô prejudicando meus inscritos com esse tipo de treta. Expondo essa parada no canal aqui, desnecessariamente, tá ligado? A zoeirinha, de vez em quando, é legal. O vídeo ficou até zoeiro, velho, o vídeo de treta que eu fiz. Mas, cara, não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena esse tipo de coisa. Isso só prejudica os inscritos, tá ligado? Então vamos dar um andamento aqui ao vídeo aqui, pra não ficar muito longo. Também teve um inscrito lá que me pediu. Mano, dá uma olhadinha no meu canal lá, mano. Dá uma olhadinha no meu canal lá e divulga. Porra, cara, por que não, tá ligado? Mundial M Players. O cara faz algumas lives aqui, algumas gameplays. E eu curti, mano, eu olhei as gameplays dele, curti. O cara é bem feitinho, mano, bem feitinho. Então dá uma moral aqui pra ele também, tá ligado? É só você se inscrever aqui, ó. Aperta se inscrever assim, tá ligado? E ative esse sininho aqui, ó. Aí, vem na caixinha aqui. Pronto, porra. Pronto. É isso aí, é só você fazer isso. Inscreva e ative o sininho, tá ligado? No canal do cara, aí você vai receber os vídeos dele. A única coisa que eu não curti, mano, é que ele faz umas intros de funk. Eu odeio funk, tá ligado? Eu não gosto de funk. Se você curte, não tem problema nenhum. Mas eu não gosto de funk. Então é isso aí, galera. E também um salve para o Aliados Gamers. E aí, galera que curte o meu canal. E aí, galera do canal. Beleza? É assim que ele fala. Beleza, aí você, mano. Um salve também. Sempre comigo e sempre comentando meus vídeos aí. E aí você, mano. É nóis. Agora vamos dar andamento ao vídeo. Galera, é o seguinte. Como eu já falei no canal algumas vezes. Eu não sei se vocês sabem. Deixa eu pegar minha manete aqui. Minha manete é essa daqui, ó. Meu console é uma edição do Call of Duty Advanced Warfare. Eu não uso pilha. Se você usa pilha, não tem problema nenhum. Isso é uma escolha sua. Nós temos escolha no Xbox One. Eu uso a bateria, que é essa que vocês estão vendo na tela aí. Play Charge. Eu comprei ela por esse valor mesmo. Eu paguei, acho que mais ou menos, quase 120 reais. Ela vem aqui. Vem um cabo de 5 metros. Que eu nem desenrolo o cabo. O cabo sempre fica enroladinho ali. Por quê? Cara, isso aqui dura pra caralho, velho. Que acho que em uma semana ou mais, que eu coloco pra carregar. Às vezes, quando eu vejo que tá pela metade, a carga da bateria, eu desligo o videogame, eu já deixo plugado ali em cima do videogame e deixo carregando. Aí depois, no outro dia que eu vou lá, tiro o cabinho e vou jogar. Fica uma semana ou mais, sem precisar carregar, sem precisar trocar pilha. Eu não fico abrindo a manete pra trocar pilha, tá ligado? Então, cara, pra mim isso aqui é sensacional. Se você curte essa ideia também, e não quer comprar pilha, compra essa Play Charge, que eu super recomendo. Eu sei que tem gente que gosta de pilha, que fica comprando pilha recarregável também. É uma boa opção. Mas se você não quer pilha, compra essa bateria. Mas tem que ser original. Se não for original, não segura a carga e não dura muito. Tem que ser original como essa daqui, tá ligado? Aqui com o frete, ela vai sair mais ou menos R$127. Ou seja, R$12,70 por mês. É mais ou menos o que você gasta de pilha, se você compra pilha, tá ligado? Então vale muito a pena, cara. Eu recomendo porque eu uso. Então vamos lá. O próximo da lista aqui, também é uma kit Play Charge aqui. Só que é o seguinte, esse aqui tá muito caro o frete, pelo menos pra mim. Talvez pra você, esse aqui tá sem juros no parcelamento. Então faz o seguinte, dá uma olhada aí. Se o frete estiver barato pra vocês, talvez deva compensar isso mais do que o outro, tá ligado? Então você vai fazer o seguinte, faça a comparação do preço final dos dois. Vai lá e coloca lá, 12 vezes igual aqui, 12 vezes de R$8,74. O outro vai estar 12 vezes de R$8,93. Então soma esses dois valores se você for dividir e soma o frete. Se ficar mais barato esse aqui pra você, talvez deva compensar mais, tá ligado? Então é mais uma opção pra vocês aí. O próximo da lista aqui é uma HD portátil da Seagate. Eu uso uma HD da Seagate de 1TB, na verdade, meu HD é de 1TB. Então aqui nós temos uma HD da Seagate. No caso aqui o case é da Seagate, sei lá, o HD interno da Samsung. Eu não sei o que porra é, mas é tudo da Seagate. Eu comprei, foi esse aqui que eu comprei, eu paguei esse valor aí. Foi o mesmo anúncio que eu comprei, 3.0. Pra funcionar no Xbox, não tem que ser 3.0. R$239,00, tá um preço bem bacana. E com frete grátis, tá ligado? Então, cara, pode ser uma boa opção, ainda mais pra quem tem Xbox, velho. Que sofre com espaço no seu Xbox. Meu Xbox já é de 1TB e com mais esse 1TB aqui já tá lotado, mano, tá ligado? Tô precisando de outro HD. Vamos ver aqui mais uma opção. Aqui é um HD também da Seagate, só que esse aqui é uma versão aí de parceria com o Xbox. Ele é oficial do Xbox aí. De 2TB, tá ligado? Se você queira mais espaço, eu já deveria ter comprado esse de uma vez. R$474,00. Mais frete grátis, tá ligado? Então, cara, tá num preço bacana aí também. Por 2TB, 2TB, R$474,00. 3.0. Bacana, mano, bacana. Preço bem bacana aí também. Vamos ver a próxima opção. Próxima opção é uma HD também de 2TB. Esse aqui tá mais barato ainda, velho. Com frete grátis. R$405,00. Só que esse daqui não é aquela versão Xbox. Não é aquela versão de parceria Xbox. Esse aqui é apenas a HD da Seagate normal. Que é o que eu uso. Acho que esse aqui ainda tá valendo mais a pena. Que foda-se. Se for da Xbox, não da Xbox, tá ligado? Então, pra mim, eu compraria esse daqui. Agora, se você queira um bagulho oficial da Xbox, tá ligado? Compre esse aqui, que esse aqui já é parceiro do Xbox. Mas você vai tá pagando somente pelo nome, pela caixinha, sei lá. É a mesma coisa. Tudo é a mesma marca, Seagate. E esse aqui é uma HD de 3TB. Se você é mais ousado e tem 500 jogos na sua conta, tá ligado? Queira comprar um HD maior? 3TB, mano. 3TB acho que seja o suficiente. R$576,00. Frete grátis. Cara, é muito dinheiro no HD, cara. Mas vai resolver todos os seus problemas aí, velho. Tá ligado? Muito espaço 3TB. Apesar que pra Xbox é foda. Xbox precisa de muito espaço, são muitos jogos. Aqui nós temos também um Microsoft, um GIFT Card, tá ligado? Que eu compro. É da loja que eu compro. Porque GIFT Card você tem que ficar ligado. Você não pode comprar de qualquer um, não, mano. Tanto é que eu já expus no canal aí, já fiz vídeo falando sobre isso. Que GIFT Card, se você comprar de qualquer um de terceiros, que se o cara comprou com o cartão clonado de alguém, e te vendeu aquele GIFT Card lá, e se o cara do cartão clonado reclamar pela Microsoft, pode dar problema pra você. Pode dar B.O. na sua conta. Pode dar banimento. Então não compre de qualquer um. Compre de lojas especializadas. Lojas de confiança. Essa loja aqui é uma loja que eu compro há muito tempo, tá ligado? Que é a G... É G... CGM. CGM. Sempre que eu tenho esse símbolo aqui, mas dá uma olhada, tá ligado? Por isso que eu vou deixar na descrição. É uma loja que eu já compro há anos. Então eu não parei de comprar nunca. Deu problema pra mim. Eu não parei de comprar. É um GIFT Card de R$30,99. Seus compradores eu recomendo. O cara já vendeu mais de, sei lá, 25 mil, 259 mil, 721 vendas. Essa coisa é pra caralho, tá ligado? Então é de uma loja que eu recomendo. E eu aprovo. Agora vamos aqui mais um GIFT Card. É um GIFT Card. Agora é da mesma loja, só que aqui também tem 2 de R$30. 2 de R$30. R$60 por R$54. Com frete grátis, o cara vai enviar pro seu e-mail. Tá ligado? Então é uma boa opção também. E aqui nós temos um GIFT Card também de outra loja que eu compro, tá ligado? São duas lojas que eu compro. Eu não procuro, eu nem procuro outras. Pode estar mais barato que eu nem procure outras lojas. Somente essa loja e a outra que é a que eu compro e eu confio. Que nunca deu problema pra mim. E é a que eu recomendo pra vocês. Aqui é da mesma loja, só que é um GIFT Card em dólar, tá ligado? São 10 dólares por R$37,90, tá ligado? Se você queira comprar jogos na live americana, por exemplo, esse Devil McRae, ele tá R$9,90 lá, tá ligado? R$9,90, tá ligado? R$9,90. R$9,90. Então, ou seja, R$10. Dá pra você comprar por R$37,90. Sendo que na live BS, se eu não me engano, ele tá R$55. Então você já vai estar economizando um dinheiro aí, tá ligado? Isso serve pra várias outras opções também. Vamos abrir aqui agora. É um controle. Se eu não me engano, esse controle, não sei se ele é usado aqui no anúncio, tá falando que ele é novo. Mas, cara, o vendedor é bom, 100% de qualificação. E eu achei interessante, eu achei interessante. É uma versão do GIFT of War 4, tá ligado? Por R$280,00 com frete grátis e sem juros no parcelamento. E aqui, nós temos também um controle do manete original do Xbox One, modelo P2. Se você tem um controle, daquele controle igual esse meu, esse meu não tem P2. Então, se você comprar um headset de P2, eu não consigo usar nele. Eu teria que comprar um adaptador. O adaptador é o preço de um controle, praticamente. Então, é melhor você comprar um outro controle do que comprar um adaptador. O adaptador é R$150,00 por aí. Será que um pouco a mais você compra um outro controle, tá ligado? Então, é quase que melhor você comprar um outro controle do que um adaptador. Então, aqui já é um controle P2, tá ligado? Do Xbox One X, S, na verdade, X, não. S, que tem a compatibilidade com o Bluetooth para você jogar no seu Windows 10 e tal. Então, tá num preço bem bacana, R$222,00 com frete grátis. E aqui, é o mesmo controle que tá lá, só que o cara colocou em dois anúncios. Por quê? Se você quiser pagar à vista, ele tá R$260,00 aqui, tá ligado? E se você quiser pagar parcelado, que é aquele anúncio que o cara colocou lá, aí ele colocou sem juros parcelado, né? Parcelado sem juros vai dar R$280,00. É por isso que ele colocou. Tipo, você vai parcelar, vai pagar R$280,00. Aqui, R$260,00. Se você for parcelar, vai dar muito mais do que R$280,00. Se eu não me engano aqui, eu não sei quanto vai dar R$12,00 de R$240,00 de R$240,00 de R$240,00 de R$280,00. Mas acho que vai dar mais ou menos R$280,00 mesmo, ou talvez até um pouquinho mais. Então, você tem duas opções, caso você queira esse controle aí, tá ligado? Então, vamos para a próxima opção aqui, que também é o mesmo controle, P2, só que R$222,60,00. É do mesmo vendedor, esse é preto, se não me engano, que eu mostrei, acho que era branco, né? Deixa eu confirmar aqui. É preto também. É preto também, então eu não tenho... É a mesma coisa essa porra, R$222,60,00 aí, com frete grátis. E vamos aqui para a última opção, para mostrar para vocês, que é o seguinte, esse anúncio aqui, é o seguinte, eu, cara, você tem que ficar ligado, não compra código de R$25,00 de digital também, de qualquer ou não. É que nem a gente fala a questão do GIF de casa, você tem que ficar ligado nisso também. Só que esse vendedor aqui, antes de rolar aquela treta lá do banimento lá do cara que falou que comprou o código de R$25,00 na G2A, sei lá, onde que falou que ele comprou lá, é... Antes de ter feito claro, eu já tinha comprado esse código aqui, então para mim nunca deu problema, eu até comprei para amigos também, comprei para o Lucas da Galáxia, tá ligado? E dei de presente para ele esse Assassin's Creed Unit, tá ligado? Então, cara, esse, eu olhei nas minhas compras antigas, eu olhei lá o vendedor que era, é esse mesmo vendedor aqui, 100% dos seus compradores recomendo, o cara já tem 6.782 vendas, tá ligado? E somente desses códigos aqui, o cara vendeu 2.955 códigos de 25 dias das Assassin's Creed, tá ligado? Então, galera, é o seguinte, eu super recomendo esse código aqui e eu vou comprar um aqui agora e vou sortear ele na live, vou sortear ele na live não, assim que esse vídeo aqui der 200 likes, tá ligado? Eu vou pegar esse código aqui, fica ligado lá no meu feed de... onde que eu compartilho as coisas, as conquistas? Eu vou colocar o código do Assassin's Creed, sem avisar, sem nada, tá ligado? Eu vou ficar aqui atualizando aqui, assim que der 200 likes, eu vou lá, vou pegar os códigos e vou digitar lá, o código do Assassin's Creed Unit e vou deixar lá para vocês, beleza? Então, é isso aí, galera, essas são as dicas de hoje aí, tá ligado? É nóis e quem quiser me adicionar aí na live para receber os códigos também, tá ligado? Para tentar pegar o código lá, é xRomarioGamer, tá ligado? Como, galera, eu não ganho praticamente nada no canal, é difícil eu ficar comprando um jogo para fazer isso para vocês, mas eu vou fazer isso sagrado aí. O jogo tá barato, tá 10 reais, tá ligado? Eu ganho 20 reais no canal praticamente, então eu tô gastando 10, então vou ficar de saldo com 10 reais de canal esse mês aí praticamente. Então, mas é isso aí, vou sortear esse código para vocês, porque vocês são foda mesmo, é só um agrado mesmo para quem não tem esse Assassin's Creed Unit, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu pela força, vocês são fodas pra caralho e é nóis, galera. Valeu, fui!